JÁQUI TODO DIA Menos sábado e domingo, hein? Cheguei, já que todo dia Gente, estamos no meiado de fevereiro Quem tá enjoado, grita aí Sacanagem, quem gritou, hein? Pra quem não sabe, estamos tendo vídeo todos os dias de fevereiro, tá bom? O mês que vem acaba, pra felicidade de alguns Mas nem de todos Esse vídeo aqui vai ser no ASMR E eu acho que se fala assim Porque, gente, o meu filho mais velho tá aqui dormindo Então eu tenho que falar bem baixo pra ele não acordar Aqui, ó, foi um pouquinho difícil botar ele pra dormir, tá? Essa cueca de bate, vou falar sério, gente O pai das crianças aqui em casa Nunca deu banho no mais novo Que é o dom, né, pra quem não conhece É o dom, gente, meu filho, eu acabei de ter ele Tipo assim, faz dois meses, mais ou menos, que meu filho nasceu E ele vai tomar um banho hoje, feito pelo pai Porque a mãe já deu vários, vários, vários O pai nem, não Sim, e meu filho já tem dois meses E eu falei Que jogo, tu vai dar um banho nele hoje Olha ele vindo aí com a criança Meu Deus Parece que quando não é pra fazer barulho Aí que faz o barulho mesmo Tu botou pra dormir? Sim Esse aqui é o cantinho do banho daqui de casa, tá? Tem essas roupas aqui das crianças, que é o closet E aqui é a parte do banheiro, ó Um tour Pra quem não conhece Começando a encher na água Quentinho, né? Ah, já começou? Já começou Quentinho, depois Bota um gelinho pra quebrar E a temperatura ideal Aí eu expliquei, né, que você nunca deu banho nele Nele? Eu dei sim, ó Diego, tá mentindo? Não, eu dei a secar Eu dei banho no John Vai ser a primeira vez do dom Vou chegar mais pra trás Obrigado A toalha que tem que ser usada Tem que ser essa fininha aqui, ó Entendeu? Entendi Enquanto isso eu espero aqui peladão, tá, gente? Obrigada Enquanto tá encher na água Eu costumo sempre ir organizando as coisinhas antes Tem uma dica Vai lá, então, não é? Não Então Eu sei o que tem que fazer A toalha já tá aqui Pomada Pomada tá precisando comprar uma nova, né? Cadê o talco? Talco? Tá passando o pescocinho dele Eu acho que eu não boto não Quando fica vermelhinho Às vezes coloca Por conta do calor Que é a papinha dele Hum Fica o bode lá Bode? Já volto, já volto A roupa que vai escolher E eu dei Homem pra escolher roupa Esse móvel aqui fica as coisinhas dele Então acho que nem dá mais Porque ele já cresceu bastante Já mesmo, tá gordinho Ah, vamos botar essas duas aqui, ó Não perturbe Estou amando Gostei, gostei Literalmente Porque ele gosta muito, velho Ficou muito quente O que tu fez ele vai pegar a roupa? Tá quente? Ai A temperatura já tá boa Agora eu vou botar aqui pro canto E trazer ele pro banho Tô deixando ele sozinho, tá? Não tô me metendo Não sei, gente Fica quietinha Tô quietinha Tô quietinha O barulhinho querendo mamar Agora é contigo, vai Segura a cabeça dele em nome de Jesus Ai, gente Vou ficar quieta, sério Vou ficar quieta Acho que é assim, né? A cabecinha primeira, né? Sei lá, você que tá dando Pegou nem o shampoo Nem o sabão Pegou nada Pé preta Pé preta Peguei um favor Vou fazer o que eu vou ajudar aí Eu? Não vou ajudar não Tá relaxado Ajudou a briga Abonete Acordou agora Agora pergunta Por que você só tá dando um banho nele Hoje, com dois meses? O que não deu antes? Eu tô dando um banho no John Ah, gostei E agora? Só botar o corpo devagarzinho? É Você que sabe, papai Essa cabeça só tá um pouquinho Nó da cabeça Não, não, não Não, não Assim, ele não gosta de eu ficar muito assim Ele gosta de ficar ao contrário, entendeu? Obrigado Gente, o que aconteceu com o meu banho? Era tão bom Hoje tá estranho E aí, gofoa Gofoa? Eita Tô passando mais dobrinha, né? Porque fica suado Muito quente Que delícia, meu Deus E essa tatuagem aqui, cara? Tá a cara do domo Nem precisa fazer outra, amor Tu vai fazer? Vou esperar mais ou menos Será que o Diego vai fazer uma tatuagem pro domo já que todos os dias? Será? É, não sei Vou até embaixo a enquete Parece que não, né? É, não sei Quem é o meu príncipezinho? Eu! Ótimo, fresquinho. Agora eu te ajudo pra me dar seco. Vou pegar só a comida pra gente descartar um doelho, tá, galera? Ô, meu Deus. Opa! 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 Obrigado. Continue aí, que eu vou te gravar. Toma, Diego. O vídeo é dar banho. Para de secar de pauta, é teu. Eu dei o banho em casa. Olha isso. Chegou a hora a partir de secar. Seu devagarzinho. Tá extremamente relaxada, né? Ele gosta de banho. Nunca chove. O saquinho limpou. O quê? O saquinho e o bumbum foram limpos. Tinha uma renda lá, ele gostou. Ele nunca ri do banho com o tio. É, Diego. Dão. Quem que colocou o nome dessas crianças igual? Tá rindo? Agora tá desesperadinho. Olha o vivaço. É, o feidão. Tá louco, meu. Olha o feidão dele. Diferente do John, eu tô achando que o Dom, ele tá perdendo muito rápido, cara. As fraldas e o... As roupas. Ele já tá na pema. Hã? Já tá na gê, tá usando a mesma fralda. Teve um dia que a gente precisou usar a fralda que o John usa nele. E deu. Deu. Você tá de parabéns, juro. Sério. Gostou? Uhum. A gente vai secar a tapinha dele. A gente vai levar um talquinho. Como é que você joga o talco? A vida? Tudo é contigo. Tudo. Opa, ele levantou. Acabou de tomar banho. Tá se sujando todo de novo. Essa parte ele reclama um pouco. Foi, 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 foi. E o irmão coçou no domingo. Eu sabia que ele ia ser danzado. Mamãe, viu? Mamãe. Alô, mamãe. Acabou, acabou, acabou. Tá faltando uma banhada. Ah, tá quente aí. Segura a cabeça dele, meu anjo. Segura a cabeça, tá um pouquinho torta. Quando tá quente, a gente não coloca meia. Colocamos sim, galera. Isso aqui é a meia, tá? Que ele vai botar no pezinho. Isso aqui não dá meia não, velho. Olha, pode tocar. Isso aqui foi saída de maternidade. Dá sim, cara. Aí, vamos lá? Não? Não. Vamos. Peguei essa azul aqui só pra combinar com o bode. Essas são as meias que o John usava, cara. É, ele tá aproveitando no tom. Isso que é bom, tá vendo? Tem dois homens. Por isso que não queremos outro. Nem outra menina. Vai levar pro futuro, quem sabe? Não sou a bela. Ah, ele aí, ó. Quietinho, bonitão. Olha o tamanho dele, cara. Cheirozinho. Ó. Vai, valeu. Vai entomado. Pô, molezinho. Tu achou mesmo? Tô cheio, assim. Vamos deixar o John dormir aqui, tá, gente? Vou dar um passeiozinho agora, né? Pelo condomínio. Aqui, ó. Eu vou botar ele aqui na garota. Tu não viaja. Dá a maior volta, meu anjo. Gira, cara. Qualquer oportunidade ele tá falando... Ai, vai comprar umas frutas. Ai, tem que esmoxinha. Loucura. Que ciúme, cara. Já dormiu, tá? Ele? Vou aproveitar que não tá muito sol esse horário. É bom pra ele pegar o mar fresco. Fazendo muito, tipo, muito, 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 muito sol aqui no Rio de Janeiro. Aí não tem como, cara. É, tipo, ficar acordando, né, amor? Não tem como. Não, ele toma banho de sol, sim. Aí, de manhã, o sol já tá muito quente, tá? Tá muito quente. Foi isso que eu quis dizer. Já tá muito quente. Tipo, 10 horas da manhã, parece que é meio-dia. Então, aí não tá. Esse mormacinho, moço, tá ótimo pra ele. Deixa o Diego aí, ó, dando uma voltinha com o Dom. Já vou finalizando o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Estão gostando do Jack todo dia? Deixa aí nos comentários. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Fui! Já que todo dia! Menos sábado e domingo, hein?